Escolha do relator da denúncia contra Michel Temer surpreende, divide a bancada do PSDB na Câmara. Apesar da polêmica, o Tucano Bonifácio Andrada, de Minas Gerais, afirmou que vai entregar um relatório técnico. Duvido. Professor Vila, bom dia. Bom dia, desculpe, duvido. Duvido que eu conheço o Bonifácio. Hoje ele deve ser, acho que, o deputado mais de 12, né? Um dos mais idosos, assim, lá da Câmara e desde 79 é deputado federal. Eu o conheço, ele é filho do Zezinho Bonifácio. Ele tem 87, viu, João? 87. Ele é 14 de maio de 1930. Sim, o pai dele, o Zezinho, chamado Zezinho Bonifácio, era aquele da Arena, que no I-5, no célebre episódio do I-5, o pessoal falou que ele era muito Zezinho e pouco Bonifácio. Porque se você fosse puxar a orícia da família, vai dar lá no Patriarca da Independência. Um dos... Ele é tetra-neto. É porque um dos netos, que estudou aqui, inclusive, na faculdade de Direito do século XIX, acabou indo morar em Barbacena por razão de tuberculose. E a partir dali criou o tronco lá em Minas, que deu no Antônio Carlos, que foi governador de Minas, no momento da Revolução de 30, etc, etc. Depois no Zé Bonifácio, né? O Zezinho. E agora no Bonifácio de Andrade. Vai fazer um relatório de defesa da primeira e última linha em defesa do Temer. Registra aí. Ju, eu tenho absoluta certeza que eu conheço o personagem. É do PSDB Minas Gerais. E eu passo pela estátua do Tataravô todo dia, na Praça do Patriarca. É, tá lá. Tá lá, tá lá. E a rua José Bonifácio, que tem ali, não é aquela... É pro sobrinho Neto, que foi professor, o José Bonifácio, o moço, que tem aquela estátua ali dentro da faculdade de Direito, que eu não sei por que tá lá dentro, viu? Quem dirige a faculdade, que eu não sei quem é. Nem sei se o senhor que dirige conhece o Zé Bonifácio, o moço. Mas o senhor que é diretor da faculdade de Direito, tire lá de dente. Isso é uma vergonha. Coloque no Largo de São Francisco. Sabe por quê, senhor? O senhor não deve saber. Mas é a primeira estátua pública de São Paulo, em 1891. Vê como São Paulo era atrasado. 1800, é do José Bonifácio, o moço. Aquela estátua tava lá no Largo. Não é pra ficar escondida lá, porque o José Bonifácio foi um dos grandes professores daquela faculdade, deputado federal, senador e um brilhante orador.